Foi dada a largada na semana, ou uma das semanas mais decisivas do Centro Esportivo Alagoano no ano. Esse é o tema do vídeo de hoje, então roda a vinheta e vamos pro vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje, depois de uns três diazinhos aí de folga aqui do canal, mas a gente vem falar dessa semana decisiva no Centro Esportivo Alagoano, tá? Algumas mudanças já aconteceram, como a gente já vinha adiantado pra vocês. E pós-seletiva, Copa Alagoas e tudo mais, o CSA começaria a fazer mudanças, né? Já começou. O Miriam Monte já acelerou o passo, eu acho que a gente pode dizer assim, algo que ela já vinha trabalhando, mas agora algumas coisas foram colocadas em prática, né? Mudou o departamento médico, mudou algumas outras áreas, saiu Ricardo Lima, saiu Morgana, fora o futebol que a gente viu que chegaram jogadores, saíram outros. Então, a gente vê que o CSA tá se movimentando aí e essa semana, inclusive, deve sair mais coisas e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá? Mas antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, é vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Me deixa o seu like e deixa o seu comentário. O que é que você acha dessas mudanças que estão ocorrendo no Centro Esportivo Alagoano? Pra vocês, são benéficas ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Agora vamos voltar aos trabalhos e vamos embora pro vídeo. Meu povo, Miriam Monte já tá aí como presidente do CSA, eu acho que tem mais de mês, né? E a gente ainda queria ver quais as medidas dela, né? Ainda tem algumas cadeiras em aberto, politicamente falando, é verdade. Que serão preenchidas, eu acredito, ainda essa semana. E a verdade é que ela precisa de apoio. Hoje eu vejo Miriam Monte um pouco sozinha. Mas enfim, isso não é papo pro vídeo de hoje, né? Mas é um pedido pra aquele pessoal que falou que ia apoiá-la, que ia chegar junto. Cheguem junto realmente pra ajudar e não deixem Miriam Monte sozinha. Ela precisa de ajuda. A união é o que fará a força e na Série C precisa tá tudo organizadinho. E agora a gente já começa a ver as primeiras movimentações de fato, né? Da presidente Miriam Monte. Cristian de Souza, Pastana, isso tudo ainda era da gestão Rafael Tenório, né? Foi um dos últimos atos do Rafael Tenório, né? Apesar da Miriam tá constantemente trabalhando, buscando recursos, mas ela já começa a mudar. E agora a gente já vê as mudanças de fato no CSA. Porque a gente sabia que com aquele time não teria condições de jogar uma Série C. E já houveram algumas dispensas. Hoje já teve a saída confirmada do Luan Martins também. Saíram algumas listas, né? Falando que sairia Popó, Marcinho, Kevin, Eduardo. Então fora as outras dispensas que já tinham, que a gente já sabia, né? O Ricardo Sena, que já não tá aqui. Guilherme Rendi, Thiago Lopes. Chegada do Paulo César. Algumas contratações que já foram feitas, né? Yuri Tanque. Enfim, de maneira geral, né? Ainda não é um vídeo pra exemplificar, falar quem chega, quem sai, né? A gente ainda vai fazer isso essa semana pra ficar tudo organizadinho. Inclusive esperar também pra o clube anunciar de fato, né? Os jogadores já tão aí, tá? Não quer dizer que os jogadores não estão. Tem jogador que já foi contratado, que já foi falado pelo Mossoró, que já tá treinando. Mas o CSA ainda não fez aquela divulgação oficial pra torcida. Que é aquela arte bonitinha. Então, assim, tô esperando o clube fazer essas devidas divulgações, né? Eu acho que são importantes pra você comunicar pra sua torcida quem é que vai representar o Centro Esportivo Alagoano na Série C. Enfim, mas o que eu tô querendo dizer aqui é que saídas estão acontecendo e chegadas também. O que é preciso que se diga, né? E que seja feito. E aí eu não falo só na questão do futebol, né? Houve uma mudança no departamento médico, saída de um excelente profissional, que é o Ricardo, né? Então, assim, da Morgana também. Então é preciso que, já que estão saindo, quem chegue seja tão bom quanto ou melhor, né? Óbvio que tá sendo, como o pessoal diz, né? O CSA tá enxugando a máquina. O momento do CSA é outro. É por isso que eu digo que é uma semana muito decisiva, né? Porque eu acho que é o momento de deixar tudo alinhadinho, né? Fora de campo, administrativamente falando, né? Preenchendo as cadeiras que tem que preencher dentro do clube. Fazer as substituições que tem que fazer, né? Então, é isso. Você enxuga a máquina, mas você não pode deixar cair a qualidade. Então, a gente espera que isso tudo esteja sendo feito da maneira mais correta possível. Falando do futebol, eu falei que ainda não foram anunciados, né? Aqueles jogadores, apesar de já estarem aqui, né? Eu acredito que essa semana também seja feita e acredito que cheguem mais reforços também, né? A gente só tá aguardando isso tudo acontecer. Hoje, já foi feita a apresentação dos dois que foram anunciados pelo CSA. Que é o caso do goleiro Tomazella e do lateral esquerdo Dalpian, né? Então, é o CSA se organizando pra Série C que já começa agora, nesse final de semana, né? Parecia tão longe, mas não. Eu dizia, a Série C tá batendo na porta. E eu vou passar aqui as datas pra vocês, porque já saíram, né? Estava de folga nesse tempo, tava me recuperando dessa gripe. Mas já vou deixar aqui pra vocês. Vamos colocar em tela. Tá aqui o Instagram do Centro Esportivo Alagoano, né? Aqui as apresentações do Tomazella, o goleiro, junto com o Marquinhos Mossoró. O Dalpian aqui, o lateral esquerdo. Também teve a volta do Adriano Cabeça, tá? Eu ia quase esquecendo disso, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Tá aqui, CSA Base. O maior de Alagoas acertou a contratação do técnico Adriano Rodrigues para a equipe Sub-20. Outro reforço importante para o time da base é o preparador físico Rodrigo Albuquerque. A dupla foi apresentada no CT Gustavo Paiva pelo diretor da base, Alan Lima, né? O Alan Lima, ele que era conselheiro, né? Ele deixou o conselho, mas ele continua aí como diretor da base. E Marquinhos Mossoró, que tá acumulando funções, né? Ele tá no profissional e na categoria de base. Inclusive, é algo que eu acho que o CSA tem que resolver o mais rápido possível. A primeira competição no calendário é o Campeonato Alagoano Sub-20. Inclusive, aqui o Fábio até perguntou, mas é isso. Ele continua no clube, mas dessa forma. E aqui, a data de estreia do CSA, né? Dia 20 de abril, às 7h30, tá? Só pra deixar claro, é algo que eu não coloquei aqui. O CSA estreia fora de casa contra o Ipiranga, né? Pra quem não lembra, o jogo contra o Ipiranga foi o que o CSA empatou ano passado, né? Fez um gol lá com, se não me engano, foi com tomas baixos de falta, né? E aí, sofreu o empate. Mas, tá aqui o CSA em busca da primeira vitória, tá? Um empate aqui não é ruim. Se empatar fora de casa não é ruim. Mas, pras pretensões do CSA no campeonato, né? Uma vitória aqui, iniciar com a vitória seria o ouro, realmente. E aqui, dentro do estádio Rei Pelé, né? Na rodada seguinte, busca emplacar duas vitórias seguidas. Quanto mais o CSA pontuar nesse início, melhor. Pra você conseguir, já garantir, não se descolar aí desse G8. Enfim, mas isso é papo pra outro vídeo. Só algumas... Só um pequeno comentário aqui nesse início. Mas, é isso. Aliás, 7h30, 20 de abril, estreia o CSA na Série C. Beleza? Agora vamos pra tela grande pra gente conversar melhor. Então, é isso, meu povo. O time treinou hoje a partir das 3 horas, né? Das 15 horas. Só que, hoje, teria uma coletiva da presidente Miriam Monte. Só que surgiu um imprevisto inadiável, né? Um compromisso inadiável. E ela não pôde participar. Aí, o clube, mais tarde, vai divulgar a programação da semana. Inclusive, detalhes da viagem. Enfim. Mas, só pra deixar claro. Hoje, teria, né? Uma coletiva da presidente. Ela ia explicar algumas coisas. Mas, houve um imprevisto. E não aconteceu. Mas, enfim. Deve acontecer em algum momento dessa semana. Acredito eu. E a gente vai ficar aqui de olho. Pras novidades do Centro Esportivo Alagoano. Então, é isso, meu povo. Esse foi um vídeo mais pra atualizar vocês. Pra gente conversar um pouco sobre a importância das coisas que vão acontecer essa semana. Que devem acontecer essa semana. E aí, a gente vai conversando no decorrer dela. Porque o CSA não para. E a Série C tá aí batendo na porta. E é preciso chegar lá. E eu acredito que tenham algumas mudanças aí para a Série C. Eu falo agora de campo e bola no time. Mas, é papo pra outro vídeo, né? A gente vai conversar com um pouquinho mais de calma. Tranquilo, meu povo. Tamo junto. Não se esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. O que é que você achou de todas essas mudanças. E o que é que você espera do CSA pra a Série C. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Que é sempre muito importante. Tamo junto. Valeu. E até amanhã. Tchau.